Dias lindos lá fora e a gente ter que ficar em casa, foi bem desafiador, foi assim um despiachere, como se diz aqui, foi chato, mas necessário, não tinha como ser diferente. E durante esse período eu trabalhei, trabalhei bastante de casa, testei novas receitas, consequentemente também comi além da conta, acho que como todo mundo, vi vários filmes, também tive momentos de ansiedade, tristeza e muito medo, bastante medo mesmo, mas agora eu não vejo a hora de poder retomar minha vida normal aos pouquinhos, rever as minhas amigas que eu estou com saudade, estou curiosa para saber como o mundo vai ficar depois de tudo isso.